Deus quis ao mundo manifestar a perfeita caridade Deus, profetas, fez anunciar a justiça e a verdade Esta justiça que é Jesus, enviada a folha ao mundo Manifestando por sua luz o amor que ao céu concluiu A justiça divina é Jesus o Salvador Sua ação doutrina nos conduz ao Criador Esta justiça nos libertou da condenação pintora Deus, profetas, nos predestinou para a glória duradoura Somos agora reino dos céus, exaltemos o seu nome Ele nos fez cidadão dos céus e é dele em um bom dia A justiça divina é Jesus o Salvador A sua santa doutrina nos conduz ao Criador Estás na senda divinal Que te faz brilhar O teu lugar celestial Deus irá te dar Brilha mais e mais Caminha com Jesus Terás em ti a sua luz Terás em ti a sua luz Brilhando sempre mais É teu desejo Receber Todo teu amor Verás que há no céu Verás que há no céu saber Santo esplendor Santo esplendor Brilha mais e mais Caminha com Jesus Terás em ti a sua luz Terás em ti a sua luz Brilhando sempre mais Repouso eterno Muçadero No céu Junto ao bom Jesus Por fim verás o grande terra Onde há vida Brilha mais e mais Caminha com Jesus Terá azeite na sua luz Brilhando sempre mais Vamos lançar a semente Com alegria e amor Dessa gloriosa seara Do nosso amado Senhor Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor semeada Prêmio terás lá no céu As boas novas levemos Aos que estrevas estão Anunciando que Cristo A todos da salvação Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor semeada Prêmio terá lá no céu Comigo está Jesus Meu bom mestre salvador Me guia com amor Pelo seu imenso amor Mistério celestial Jesus revelará No seu bom caminho Andar me fará Quem me separará Do sublimo amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os céus Bonito ao Senhor Por celestial amor Caminho avançando Com fé e valor Das sendas celestiais Eu não me afastarei Pois amo sempre mais A doutrina do meu rei Jesus me guiará Jesus me guiará E força me dará O mestre amado Comigo está Estou com Jesus meu Senhor Vou vencer Vou vencer Jesus ama os céus E as coisas de Deus E as coisas de Deus E as coisas de Deus Lhes faz saber Há nada que ver viver Pois eu vencer Pois eu vencer Que tudo está Sobre as ordens Do meu rei Cristo Jesus Sua mão me dá Desse caminho Desse caminho Que leva ao céu Ele dirige Os passos meus Com Sua Mão Poderosa Mão Me faz Me faz triunfar Me fará Habitar Na Eterna Si Cristo Cristo Jesus Cristo Sua Mão Me dá Com Sua sombra Me cobrirá E E Nenhum Mal me molestará Meus pés Também Não Tropeçarão Os anjos Os anjos do céu Não Não Me dá Nada Portanto Me faz Parar Nada Que pode Me abalar Com Meu Jesus Eu Passo Passo a Passo Por Vitória Terei Foroado Serei Por Quem Me Amo Amor Não Me Cansar De Cantar Louvores Ao Meu Criador A Paz Que Me Faz Resultar É Fruto Do Seu Amor Glória 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 Do A Jesus Conver Por Ele Serei Vencedor Oh Glória Ao Meu Redentor De Quando Jesus Me Salvou Não Cesso De Tua Me Louvou Foi Ele Quem Me Resgatou Bendito Cristo Senhor Glória 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 A Jesus Conver Por Ele Serei Vencedor Oh Glória Ao Meu Redentor A Santa Presença De Deus Meu Cálice Faz Transbordar Terei Reconcício No Céu Glorioso Eterno Sem Par Glória 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 Do A Jesus Conver Por Ele Serei Vencedor Glória Glória Meu Redentor Jesus Cristo O poder Dura Morte Suportou Por Amor De Nossas Almas Sua Vida Glória A Jesus O Justo Que Nos Resgatou Nos Resgatou E Nos Lavou No Seu Precioso Sangue Cristo Redentor Nos Libertou E Nos Salvou Pelo Sangue Do Conxerto Liberdade Temos Nós De Entrar O Santuário Que Ouvi De Deus Amor Glória A Jesus Justo Que Nos Resgatou E Nos Lavou Do Seu Precioso Sangue Cristo Redentor Nos Libertou E Nos Salvou E Nos Salvou Somos Por Jesus Selados Para Nossa Redenção Sempre avante Caminhemos Nesta Grande Vocação Pelo Sangue Inocente Cristo Deus Nos Adotou Glória a Jesus Justo Que Nos Resgatou E Nos Lavou Com Seu Precioso Sangue Cristo Redentor Nos Libertou E Nos Salvou Do Mundo E Do Pecado Cristo Salvatou Oh Irmãos A Deus Devem Nossas Faltas Confessar Ele Tem Misericórdia E Nos Pode Perdoar O O Ocultar Jamais Devemos Nossos Erros Ao Senhor Confessemos Nossas Faltas Por Ser Grande O Seu Amor Elevemos Ao Eterno Nossa Voz Em Oração Com Fervor E Humildade Com Sincero Coração Cristo Por Nós Intercede Ele É O Nosso Mediador Oh Irmãos Não Ocultemos Nossas Faltas Ao Senhor Pelo Sangue Do Conceito Deus Nos Quer Justificar Nossas Vestes Sempre Brancas Poderemos Conservar Confessemos Nossas Faltas Rezeitemos Todo Mal E Ao Fim Receberei A Coroa Eterna Oh Jesus És Meu Cordeão Tu Me Livra De Todo Mal Mesmo Em Prova E Triculação És Meu Refúgio Celestial Meu Tesouro És Tu Jesus Minha Vida Meu Galardão Neste Mundo És Minha Luz Que Me Conduzes Com Tua Mão Pela Fé E Por Teu Amor Vou Seguindo A Ti Jesus Pela Sembra Do Criador Breve Estarei No Teu Lá De Luz Se Muitos Soubessem Que Que Passem Igual Tem Quem O Perdão Alcançou Por Fé Buscariam A Graça Eterna Iriam A Deus Que Os Amor A Graça Inefável De De Deus Que Veio Por Cristo Jesus É Tom Excelente Que leva ao céu Ao reino de glória e luz Se muitos soubessem Que grande amor Desfrutam os santos de Deus Iriam a Cristo Jesus o Senhor Teriam herança no céu A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É a tom excelente Que leva ao céu Ao reino de glória e luz Se muitos soubessem Sem a glória que há No reino que vamos sedar Creriam em Cristo Que vida nos dá Iriam o mal rejeitar A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus Que veio por Cristo Jesus Excelente que leva ao céu Ao reino de glória e luz Senhor preciso mais da tua luz Luz preciosa que ao céu conduz Que pode as trevas dissipar E em retes não fazer andar Vencedor Sobre o mal ponto A luz serei Nos caminhos da vida eterna Andarei A luz que é Cristo Redentou Me guiará Me guiará A ti Senhor Senhor Preciso mais da tua paz Do teu poder eterno E eficaz Fortalecido em ti Meu Deus Não falhará Não falharão os passos meus Vencerei neste mundo Pois Jesus venceu Foi tentado Em tudo Mas prevaleceu A tua paz O teu poder Por certo Me farão vencer